Muito bem! Começando mais uma aula maravilhosa aqui, mais uma live sensacional, 7 e meia em ponto. Deus abençoe todo mundo, sejam muito bem-vindos. Vamos começar essa live linda aqui no Instagram. Deixa eu já avisar todo mundo que a live está começando. Muito bom ter vocês aqui. Vai ser muito legal essa live. Toda segunda-feira eu estou aqui às 7 e meia da noite para um tema diferente relacionado, claro, à educação, utilizando o desenho como ferramenta principal. Vocês sabem que eu trabalho com desenho há muito tempo, mas esse perfil aqui, a Educação Ilustrada, é justamente para mostrar como é que eu posso usar o desenho para ajudar as crianças a estudarem melhor, a aprenderem melhor, mesmo que elas não queiram ser desenhistas no futuro, mas que elas possam usar o desenho para melhorar a comunicação, melhorar a ansiedade, melhorar no desenvolvimento escolar e mais um monte de coisa. Hoje é um tema muito legal. Eu vou mostrar aqui como desenhar bem, como fazer um desenho direitinho em quatro etapas muito simples. Quatro passos para começar a desenhar melhor. É óbvio que vai sair um desenho da Marvel hoje aqui. Claro que alguém pode conseguir. mas eu vou mostrar os passos, as etapas necessárias para isso, tá bom? Olha lá, já tem uma galera chegando aqui, ó. Eu estou olhando para o lado de cá, gente, porque o monitor do outro lado é onde eu vou ver os comentários e tal, ver a galera que está chegando. Olha a Andressa aí chegou. Oiê, mandou um oiê gigante. A Mab também. Sarah Bauer, é isso? Vou até com o meu óculos, cara que está longe aqui, o monitor. Aí, ó, como melhorou, ó. Galera, toda chegando. Gente, quem estiver chegando, bota aí no aviãozinho de papel, chama mais gente. Eu vou chamar também para a gente começar. Eu vou compartilhar a minha tela aqui e a gente vai começar a fazer do jeito certo. O William chegou também. Galera toda chegando, compartilha. Clica aí no aviãozinho de papel, vocês vão ter um monte de gente para convidar, mas avisa dessa live para o grupo das mães da escola, para o grupo da igreja, para o grupo da família. Isso aqui é muito importante. Essa de hoje eu vou desenhar junto com vocês aqui, pode trazer as crianças para assistirem também. Vocês vão ver como isso vai ajudar demais. Mas, eu vou trazer convidados aqui também. Já estou agendando alguns convidados sobre temas muito importantes para ajudar não só as crianças a se desenvolverem melhor, mas ajudar a gente também como pais, professores, educadores. Tem um monte de professor que me segue aqui, um monte de educador a entender melhor como é que funciona a cabeça da criança para a gente poder ajudá-la da melhor maneira. Vamos começar? Quando eu falo de desenhar, eu estou falando sim da parte técnica de desenhar bem, mas o principal benefício do desenho que eu gosto sempre de passar é a gente, não só crianças, mas adultos, englobando todo mundo, é a gente conseguir... Aí, galera, está online. Obrigado. Valeu. Valeu, Mário. É a gente conseguir passar uma ideia que a gente tem na cabeça para o papel. Essa aí é a maior dificuldade que crianças têm, que adultos têm, que professores têm, que pais têm, todo mundo tem. É ver uma coisa na cabeça, tentar explicar aquilo para alguém e não conseguir colocar, transformar uma imagem que a gente conseguiu ver na cabeça é colocar no papel. Essa é a parte mais difícil. E eu falo isso porque... Eu, além de dar aulas para adultos e para crianças, eu dou treinamento para professores, eu dou treinamento para líderes, eu dou treinamento de reuniões criativas e eu percebo a dificuldade de comunicação que as pessoas têm justamente por não conseguir colocar uma ideia da cabeça no papel. Então, o que eu vou mostrar aqui hoje, mais do que isso, o que eu sempre mostro aqui, é como a gente pode traduzir o que a gente está vendo na mente em um desenho, uma imagem no papel, tá bom? Vamos compartilhar aqui. Olha aqui, maravilhas da edição, sensacional. Vocês já estão vendo aí, provavelmente, minha tela de desenho. Certo? Com certeza vocês estão vendo minha tela de desenho. Deixa eu trazer as coisas para o lado de lá aqui. Deixa eu sair um pouco da tela. Aê! Muito bom, para a gente começar. O tema dessa live aqui, especificamente, é como a gente faz em quatro etapas, como a gente consegue desenhar qualquer coisa em quatro etapas. Então, eu vou mostrar todas essas etapas aqui. Todas elas têm no livro. Cadê o livro? Aprenda a Desenhar do Zero, inclusive. Aqui, aprenda a desenhar do zero. Todas essas etapas estão aqui. Esse aqui é um livro que eu lancei há alguns anos atrás. Falar em Livro. Tem novidade no fim dessa live aqui? Não vou falar agora. Eu vou usar uma mesa digitalizadora aqui, que é uma lousa digital, onde a gente desenha. Eu vou desenhar na tela e vai aparecer os traços aqui, onde vocês vão ver nessa tela branca. Só para vocês saberem, eu uso bastante isso para trabalhar e ela simula o papel. Então, eu falo isso porque tem gente que vai falar, ah, mas eu tenho que ter uma dessa para conseguir desenhar. Não, não precisa. Você pode fazer isso no papel, tranquilamente. Tudo que eu vou mostrar aqui, você consegue fazer no papel. A gente precisa, basicamente, para fazer qualquer desenho bem feito, entender quais são as etapas que esse desenho precisa ser feito. Por quê? Porque se não, e vocês vão entender durante o processo, principalmente as crianças, as crianças se frustram muito porque elas começam o desenho pelo fim. Certo? Adultos também, tá? Todo mundo que quer desenhar bem e não tem o método certo para conseguir colocar o desenho da cabeça no papel, se frustra justamente porque quer começar o desenho pelo fim. Então, eu vou mostrar as etapas certas aqui para a gente começar. E a gente sempre começa, e aí eu estou falando da minha metodologia, do meu método. Eu vou fazer em cores diferentes aqui para facilitar para todo mundo, tá? Mas o jeito que eu ensino, o jeito dos meus cursos online, o jeito das minhas palestras, o meu método, ele sempre começa por figuras geométricas muito simples. Então, a primeira etapa, eu gosto de chamar até de pré-esboço. Por que é um pré-esboço e não um esboço? Porque no pré-esboço é onde eu vou transformar aquilo que eu tenho na minha cabeça em figuras geométricas. Tá bom? Então, vamos imaginar aqui, vou fazer um personagem qualquer aqui, sei lá, vou fazer uma menininha aqui, de qualquer jeito. Ó, lembra do boneco de palito? Qualquer dia eu vou ensinar vocês a nunca mais desenhar boneco de palito, tá? Prometo que eu faço uma live dessa. Mas vamos fazer um personagem aqui infantil. Eu trabalhei muitos anos com ilustração para livros didáticos, trabalhei muito tempo com animação, estou trabalhando agora num projeto grande de animação e de criação de personagem, né? Então, eu gosto muito de fazer esse tipo de personagem, porque é bem a minha praia, assim. É bem o que eu sempre faço. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu sempre começo com figuras geométricas. O círculo para a cabeça, ó. Um triângulo aqui. Vou fazer uma posezinha diferente, tá? Quem quiser fazer junto aí, pode fazer, ó. Um triângulo aqui para o tronco. Ó, estou olhando aqui para os comentários, tá? Se vocês tiverem dúvida, estou vendo que o Sandro chegou, a Suzane também, o Gunter aí. Gunter, meu aluno, está aí também. Giovana. Quem mais? Rei Bra. Rei Brad Neto. Olímpia. Rave Caricaturas. Olha o Serjones aí. Grande Serjones. Boa noite. Tamo junto. Quem for chegando aí, gente, compartilha, meu. Me ajuda a levar isso aqui para mais pessoas. A gente tem que mudar a educação nesse país. Vamos levar para mais famílias. Vamos fazer esse negócio junto. Compartilha aí. Então, ó. Estou fazendo aqui figuras geométricas. Deixa eu fazer um pouquinho mais escuro, só porque eu acho que vocês não estão vendo direito aí, não. Vou mudar esse azul aqui, ó. Então, vamos lá. A gente tem aqui, primeiro, o pré-esboço. Por que eu chamo de pré-esboço? Porque eu uso figuras geométricas para começar um personagem, tá? Então, ó. Eu uso a cabeça, eu faço um círculo. O tronco, eu faço um triângulo. O quadril, eu faço um outro círculo aqui. Tá vendo? Primeira coisa que a gente tem que treinar, e é isso que eu bato muito, muito na tecla, dessa minha metodologia, é para mudar a nossa percepção. Como a gente enxerga as coisas, ó. A coxa. Sabe aqui? Ó, eu penso muito assim, ó. Olha isso aqui. Isso aqui é um personagem. Tá vendo? Eu posso fazer qualquer pose nele. Vocês já devem ter visto isso aqui em algum lugar. Então, isso aqui nada mais é do que um boneco de madeira todo articulado. Cada parte do corpo dele é uma forma geométrica, né? Então, eu gosto sempre de dizer isso. Que onde tem ossos, são retângulos. E onde tem articulações, são círculos. É mais ou menos isso que eu faço aqui. Então, as pernas, ó. Eu vou fazer como retângulos. Joelho como círculo. O pé, eu vou fazer um retangulinho. Tá vendo que tá bem, bem rabiscado aqui? Não tem problema. Isso é uma coisa que eu gosto de mostrar também. Porque, muitas vezes, e aí quando a gente tá falando principalmente de criança. A criança quando tá desenhando, ela... Isso é muito responsabilidade dos pais e dos professores, tá? A criança tá desenhando, ela começa a rabiscar muito. Então, ela começa a fazer muito rabisco mesmo, assim. E, geralmente, os pais, os professores, vêm dar uma podada, sabe? Falam, não, não pode fazer assim e tal. Você tem que fazer perfeitinho. E a criança não consegue fazer isso ainda. Ela ainda tá trabalhando a coordenação motora. Tá trabalhando a coordenação motora fina dela pra fazer os traços perfeitos. Então, isso tem um trabalho, tem um processo pra ser feito antes, tá? E muita gente quer começar a fazer o desenho já pelo fim. Que é já fazer o traço perfeito. Então, nessa etapa de pré-esboço, presta atenção, nessa etapa aqui, a gente pode fazer rabiscado. Por quê? Porque isso é só um esboço. Isso aqui não tem... A gente não tem responsabilidade nenhuma com esse desenho ainda. É só um esboço. Então, ó, vou fazer aqui. Eu só tô encontrando a pose dessa personagem aqui. Vou fazer uma menininha. Ó lá, vou fazer o braço dela. Aí, aqui, cotovelo. Aí, aqui, a mão. Tá vendo que eu tô só usando formas geométricas? Muito simples, muito simples. Olha a Grazi aí. Grazi entrou também. Sejam muito bem-vindos, quem estiver chegando agora. Compartilha aí, gente. Compartilha aí. Ó lá. Então, beleza. Fiz uma pose aqui qualquer. Não é uma pose muito estática. É uma pose mais divertidinha. Mas olha só como eu já tenho aqui o formato dessa criança. Não é? Eu vou mexer um pouco na cabeça dela aqui. Deixa eu apagar a cabeça dela. Fazer de novo. Óbvio que eu tô fazendo aqui um desenho mais cartunizado, né? Vou fazer a cabeça dela mais meiguinha, assim, ó. Mais meiguinha. Trazer a cabeça dela um pouquinho pra frente. Tá vendo como essa etapa aqui eu posso errar? Por isso que eu faço rabiscado. No papel, o ideal é a gente fazer isso... Eu tô fazendo de outra cor aqui, né? Pra poder diferenciar cada uma das etapas. Mas... Mas é legal a gente, no papel, fazer bem fraquinho, tá? Tenta fazer fraquinho. Segurar mais longe do lápis pra fazer mais fraquinho. Porque isso vai ajudar muito a gente a trazer o desenho da cabeça pro papel. Eu vou repetir isso várias vezes porque é assim que funciona. Beleza? Então, ó. Formas geométricas pra montar o corpo dessa personagem aqui. Beleza? Agora a gente vai pra uma segunda etapa. Eu posso usar as formas já pra pôr rosto, nariz. Então eu vou fazer aqui também, vai. Pra gente pôr nariz, ó. Vou fazer bem em cartum aqui o personagem. Tá vendo? Só círculos. Só aqui que eu vou fazer um meio círculo. Eu vou fazer um pouquinho. Tá vendo como a gente já consegue ver o personagem aqui saindo? Já não dá pra aparecer um personagem aqui, ó. Vou fazer a orelha aqui. Ó. Tudo círculo, gente. Não tem forma ainda. Quer dizer, só tem forma. Ele não tem ainda características. Esse personagem ainda não tem nada. São só formas geométricas que eu usei pra montar um personagem. Ah, Ivan, eu queria desenhar o Batman. Não tem problema nenhum, ó. O Batman você vai fazer só com formas geométricas também. Meu filho ama o Batman. Então, vamos fazer. Não o meu, né? Porque eu tenho duas filhas. Mas eu tô te dando um exemplo aqui. Elas amam gatos. Que também é a mesma coisa do Batman. Ó lá. Tá vendo? Círculos, retângulos, triângulos. Pra fazer o Batman. Apertei o botão errado aqui, aí. Ó lá. Ó o Batman. Só círculos, retângulos e triângulos. Quer dizer que esse é o Batman final? Claro que não. Isso aqui é só um pré-esboço. Beleza? Ficou clara essa primeira etapa aqui, né? Deixa eu tirar o Batman daqui. Outro dia a gente pega só pra desenhar o Batman, tá bom? Vocês podem ir me mandando no direct, inclusive, quais personagens vocês querem ver desenhado. Ah, meu filho gosta muito do, sei lá, do Sonic. Ensina a desenhar o Sonic. Aí a gente faz uma live aqui só ensinando a desenhar o Sonic. Ainda ofereço pro seu filho e pra sua filha. Você bota ele aqui e a gente desenha junto. Tá bom? Me manda no direct aí. Que eu vou escolher uns personagens pra desenhar pra eles. E pra ensinar eles a desenhar. Não só desenhar pra eles, mas ensinar a desenhar. Então ó. A primeira etapa é essa aqui. Beleza? Não tem nenhuma característica ainda, mas já tem a forma. É sempre assim que eu começo. E não importa se é um livro didático. Cadê meus livros? Eu já desenhei um monte de livros. Livro infantil. Tem o livro da Bela, que vocês já devem ter visto. Que inclusive tá na Amazon. Depois vocês me pedem o link no direct aí. Que eu mando pra vocês. Os traços de Bela. Cadê ele, hein? Por aqui. Os traços de Bela. Qualquer dia eu faço uma live mostrando como desenhar a Bela e tal. Que é um livro ilustrado pra crianças. Todos os personagens que eu faço. Seja pra livro. Seja pra livro didático. Seja pra publicidade. Seja pra animação. Pra desenho animado. Todos eles seguem esse mesmo processo. Então o que eu tô mostrando pra vocês aqui. É uma maneira que um profissional usa pra desenhar. Tá bom? Vamos lá. Então a gente vai agora pra segunda etapa. Lembra que eu falei de dar uma apagada? Pega uma borracha e passa ela bem de levinho. Ó. Vou passar uma borracha aqui ó. Bem de levinho. Tá vendo? Passa essa borracha bem de levinho no lápis. Pra quem tá fazendo aí no papel. Porque isso vai deixar. Vai tirar o excesso de grafite. E vai deixar o seu pré esboço ali. Bem transparentezinho. Pra você conseguir desenhar por cima. Que é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai pra segunda etapa. Vou fazer de vermelho aqui. Pra todo mundo entender. A segunda etapa. Vou escrever aqui direito ó. Então aqui. A primeira etapa é o pré esboço. A segunda etapa. Vou fazer de vermelho. Se vocês tiverem dúvida gente. Coloca aí nos comentários que eu vou respondendo. Segunda etapa. É a do. A gente pode chamar de sketch. Seria o esboço. Mas eu gosto de chamar de sketch. Vamos americanizar o negócio. Segunda etapa. É o sketch. Que é o que a gente vai fazer agora. O que que é o sketch. Ou o esboço. É quando a gente vai. Em cima dessas formas geométricas. Colocar as características. Beleza? Vamos colocar então as características desse personagem agora. Falei aqui que eu vou fazer uma menininha e tal. Então vamos fazer uma menininha toda bonitinha. Vamos colocar aqui. Então ó. Agora. Eu vou de fato começar a distorcer. Ou deformar no bom sentido. Essas formas aqui. Pra poder transformar o que é retângulo. Em um braço por exemplo. E assim por diante. Então ó. Vamos lá. Vamos fazer a orelha aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aê. Pra vocês verem melhor. Ainda. Eu posso rabiscar nessa etapa. Tá? Eu gosto sempre de falar isso. Porque tem muita gente que acha. Ah. Mas eu não tenho traço firme. Eu não tenho traço perfeito ainda. Relaxa com o traço. O traço ele vai precisar na terceira etapa. Nessas daqui. Você pode ficar tranquilo. E pode fazer rabiscado. Porque você ainda pode errar. Ó. Ó como agora o círculo. Deixou de ser um círculo perfeito. E já começou a ter uma. Dá uma deformadinha. Tá vendo? Vou fazer o cabelo depois aqui. Vamos pro corpo. Ó. Olha o retângulo que era o braço. Um retângulo todo reto. Vai virar um braço. Ó lá. Aí é óbvio né gente. Que depois. Pô. Ah. Tem que desenhar a mão. Tem que aprender a desenhar a mão. Eu vou fazer aqui. Hoje não é uma aula de mão. Qualquer dia a gente faz. Inclusive dentro do nosso curso. Do nosso portal do aluno. Tem lá aula só de mão. Só de braço. Só de perna. Enfim. Ó. A Marina tá perguntando se vai pro YouTube depois. Vai sim Marina. Com certeza. É. Então quer dizer o que? Na verdade vai pro YouTube a partir de agora que eu comecei a gravar só agora. Então depois eu vou ter que fazer uma edição aqui. Ainda bem que você me lembrou Marina. Valeu. Então tá bom. Ó. Agora eu tô fazendo as poses. As poses não. As características aqui. E como eu tava falando né. E como eu tava falando né. É. Pra saber como é que faz a anatomia do corpo. Anatomia do braço. Anatomia da mão. Aí você tem que aprender a técnica mesmo. Eu não vou falar disso agora. Mas como eu falei lá no nosso Netflix. De cursos de desenho lá no portal do aluno. É. Tem tudo lá. Depois eu falo um pouco pra vocês aqui. Tá no link da Bill aí. Inclusive. Vocês podem me mandar um direct. Que eu mando o link pra vocês também. Tem desconto. Cupom de desconto. Manda aí que vocês entram. Netflix de cursos de desenho. Imagina. As crianças piram. É. Vamos lá. Ó. Perna também. Vou fazer uma perninha mais tortinha assim. Divertidinha. Tá vendo como agora eu já tô colocando as características. Eu tô distorcendo as formas. Vou fazer de sapatilha. Não vou fazer de descalça não. Ó. Fiz o corpo. Vou fazer o olho aqui. Bochechinha. Narizinho. Tá vendo ó. Agora o que era círculo. Deu uma deformadinha no bom sentido. Pra virar. Cada uma das formas que esse personagem precisa ter. Ainda é um esboço. Eu posso mudar isso a qualquer momento. Eu posso redefinir. Eu posso. Enfim. Ainda tô no momento de errar. Ó. O Jonathan tá falando. Eu não gosto muito de limpar totalmente o desenho. Mas depois eu percebo que acaba me perdendo. Justamente porque o desenho fica sujo. Fico nesse dilema. Pois é cara. Por isso que servem essas etapas. Então você faz a parte do esboço ali. E passa a borracha de levinho. O que você vai fazer? Você vai tirar o excesso de grafite. Outra coisa que você pode fazer. E eu faço muito isso no papel. Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó. Esse é um personagem. Que eu fiz por encomenda inclusive. Preciso finalizar ele. Poderia até ter feito ele. Ó. Ixi. Não sei se vai dar pra ver aí. Acho que tá estourado né. Tá estourado gente. Não sei se vocês vão conseguir ver cara. Enfim. Eu fiz com lápis azul. Que droga ó. Dá pra ver aí. Pequenininha. Pequenininha dá pra ver. Se chegar muito perto estoura. Ó. Eu fiz com lápis azul. A parte do pré esboço. E essa parte de vermelho que eu tô fazendo. Eu fiz com lápis grafite. Tá vendo. Não sei se vocês conseguem ver as duas cores. Se eu chegar muito perto vai ficar tudo branco. É. Mas fazer em duas cores também ajuda a não ficar essa bagunça toda. Porque quando você faz tudo de preto. De cinza. Fica tudo cinza né. Então você não consegue muito bem entender o que você tá fazendo. Mas a dica principal. É justamente essa. É. Sempre dá uma limpada na etapa anterior. Sabe. Olha lá. Vamos mudar o olho dela. Tá vendo. Essa parte eu posso errar. Eu não quero fazê-la olhando pro lado. Eu quero fazê-la olhando pra câmera. Olhando pra nós. Então vamos apagar. Fazê-la olhando pra nós. Quem tá chegando aí agora. Seja muito bem-vindo. Vai colocando. Clica no aviãozinho de papel aí. E vai mandando pra mais pessoas aí gente. Manda aí. Vamos chamar uma galera pra assistir essas lives aqui. Isso aqui é muito importante. Só clicar no aviãozinho de papel aí. E mandar pra todo mundo. Olha aí. Tá vendo. Mudei a pose do olho. Então imagina se eu tiver que fazer isso. Na hora que o desenho tá quase pronto. Fica muito mais difícil. Dá muito mais trabalho. Eu vou ter muito mais retrabalho. Entendeu. Então eu prefiro fazer agora. Olha lá. Pronto. Botei ela olhando pra câmera que era isso que eu queria. Vamos fazer uns cílios aqui. Sobrancelha. Olha como tá ficando legal. Marina tá perguntando se eu já usei a mesa XP-Pen. Já usei. Tem alguns unbox que eu fiz inclusive lá no meu canal do YouTube. Dá uma olhada lá. Tem um unbox de várias mesas que eu já fiz. Mas nenhuma se compara ao Wacom. A que eu tenho aqui hoje. A que eu tô desenhando agora com vocês aqui. É uma Wacom. E é a que eu mais recomendo. Mas dá uma olhada lá no canal do YouTube que tem uns unbox lá. De vários modelos. De várias marcas. E vai ter mais. Daqui a pouco eu vou ter mais unbox pra fazer também. Vamos fazer um cabelinho aqui nessa menina. Ó o Lecão chegou aí ó. Lecão campeão de tudo. Pois é né. Pois é né. Não vou tocar nesse assunto não. Não vou tocar nesse assunto não. Vamos que vamos. Ó. Vamos fazer um cabelinho por trás aqui da orelha. A orelhinha ficou legal. Um cabelinho meio esboaçante assim ó. Óbvio que aqui eu não tô falando de técnicas de desenho de personagem. De criação de personagem. Nada disso. Não é esse o objetivo. Qualquer dia eu falo só sobre isso. Mas... É legal mostrar pra vocês o processo. Aí ó. Maravilha. Marina tá perguntando aqui qual o Acom eu uso. Eu tenho uma Cintiq. É uma gigantona assim que desenha direto na tela. Qualquer dia... Tem fotos minhas aí. Qualquer dia eu mostro pra vocês. É... Eu faço uma live só falando sobre ela aqui tá. Mas assim... Como eu trabalho com ela há muitos anos né. E me ajuda demais assim. É minha fiel escudeira essa mesa aqui. Ó. Agora vamos fazer uma roupinha. Deixa eu fazer uma outra cor aqui. Só pra gente ter a roupa. Vou fazer... Sei lá. Um vestidinho aqui. Um... Camisa com short. Vai pegar uma roupa da minha filha aqui ó. Luzinha. E um short. Barriguinha de fora. Boa. 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 Tudo isso aqui é planejamento gente. Tudo isso aqui é planejamento. Tá vendo? Como o desenho vai saindo. Olha que legal que vai ficando. Aos poucos o desenho vai ganhando forma. Olha o tempo que eu tô levando pra fazer. Claro que eu tô conversando com vocês aqui e tal. É... Mas não é uma coisa... E aí é importante dizer isso, né? Porque muita gente acha que é mágica assim, sabe? Que é rapidão. E é só fazer. E faz rapidinho que vai ficar bom. Tem um processo. E esse... É esse... Exatamente esse processo que ajuda a gente a fazer o negócio direito. E aí, falando de... Quem que tem filho aqui? A maioria deve ter aqui. Falando pros pais. Falando das crianças. Quando as crianças... E eu falo isso por experiência própria com as duas aqui de casa, né? Tudo que elas desenham hoje, elas fazem desse jeito aqui. Elas usam esse mesmo processo. E... Dá pra ver como isso melhora o emocional delas. O controle da ansiedade delas, por exemplo. Porque uma coisa é você querer desenhar e acabar rápido. Outra coisa é você perceber a evolução de uma simples forma geométrica pra aquilo que você queria fazer, né? E o tempo que você vai levando praquilo vai te trazendo paciência. Vai te dando tranquilidade. Você vai fazendo com mais tempo. Cara, isso pras crianças. Principalmente no mundo que a gente tá hoje aqui. De, meu... Tudo muito instantâneo. Velocidade 2 e tal. É... O benefício é surreal. Sabe? É surreal. Eu vejo isso porque eu falo em escolas direto, assim, sabe? Toda hora eu tô dando palestra em escola. Falando com pais. Falando com professores. E eu sei exatamente os prejuízos que causam esse excesso de velocidade. E implementar isso aqui em casa. Implementar isso aqui na escola. Meu, vocês não tem noção do benefício que é. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, ó. É... 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 Menor, né? Dá pra levar pra outros lugares. E eu fiz... É... Eu fiz um unboxing dela. Dá uma olhada no meu canal de YouTube que tem um unboxing meu. Falando ao ar com um ano. Baita vídeo. Milhões de visualizações. Ficou bem bom. A Amabe tá perguntando que cidade eu sou. Sou de Santo André. Mas, assim, eu... As palestras que eu dou é Brasil inteiro, né? Só a escola chamar. Inclusive, se vocês quiserem, falem pras escolas... Pra escola dos filhos de vocês. É... Pras escolas eu falo mais sobre essa... O desenho como ferramenta de educação, né? Mais pra educadores. Mas quem tá na faculdade e tal, eu falo mais sobre desenho como profissão, né? Que é a minha profissão e tal. Então, eu tenho uma agenda de palestra bem legal aí. Que vocês podem chamar que eu vou pro Brasil inteiro. Ó. Fiz a segunda etapa. 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 Que é a etapa do sketch. Olha, Camille chegou. Vitor também. Não. Virou teens, né? Vitor não. Manda pra galera aí, gente. Quem estiver chegando. Manda pra mais gente aí, ó. Bota o link no grupo do WhatsApp aí, pô. Vamos mandando. Beleza. Vamos pra terceira etapa, então. Terceira etapa. Rapidão aqui, ó. Fiz a linguinha. Ótimo. Terceira etapa. Ah, é verdade. A Maria Beatriz. Sua mãe falou comigo. Que você gosta muito de desenhar. É verdade. Ô, Marina. Que legal. Marina. Se liga. Porque em março vai ter um evento da Wacom. Já vou dar um spoiler aqui gigante. Não era pra eu falar. Mas só porque você falou isso. Vai ter um evento da Wacom. Em São Paulo. É. Eu vou estar lá. Não vou falar fazendo o que. Mas já fica esperta. Que é em março que você vai poder participar. Certo? Já falei demais. Só porque você mandou essa mensagem aí. Ó. Terceira etapa. Terceira etapa é a etapa do... Do ou da Line Art. Agora a gente vai começar a desenhar profissionalmente. Vou fazer em preto aqui. Porque agora a gente vai usar o preto, basicamente. Ó. Terceira etapa. Line Art. O que é Line Art? Line Art é o contorno. Agora. Agora a gente... O desenho vai exigir uma qualidade melhor técnica. Até agora a gente usou muito método. Que é como colocar uma imagem da cabeça no papel. Agora é técnica. Técnica é traço. Agora o traço tem que ser bom. Agora o traço tem que ser firme. E isso vem muito treino. Quem é aluno meu. Não sei quem que é aluno aí. Quem não for. Me manda um direct aí que eu vou arrumar um cupom pra vocês. Vocês tem que desenhar desse jeito aqui. Me manda um cupom depois. Me manda um cupom não. Me manda um direct falando. Eu tava na sua live e tal. E aí eu mando um cupom de desconto aí gigantesco pra vocês. De verdade. A gente tem uns cupons aqui da hora. E eu mando pra vocês aprenderem a fazer desse jeito, cara. Fazer do jeito certo. Então, ó. Agora é hora do traço. Traço mesmo. Traço perfeito. Tá vendo? Agora não tem mais rabisco. Agora não é pra ter mais rabisco. Agora duas coisas acontecem aqui. Primeira delas é que o desenho vai ganhar um nível profissional. E a segunda é que você vai colocar a sua personalidade nele. É agora, é no traço que a gente vê a personalidade do desenhista. E essa parte do traço, às vezes, eu fico até mais quieto. Porque dependendo do traço, a gente prende um pouco a respiração e tal. Porque tem que prender mesmo. Ó, tá vendo? Agora, olha só. Agora é habilidade no traço. Tá vendo? Que eu tô fazendo um traço e não tem... O software aqui não faz nada, tá? De novo. Eu tô simulando o papel. Tudo isso que eu faço aqui, eu faria no papel. Tirando o Ctrl Z, né? Que Ctrl Z é a maior invenção do ser humano. Mas... Tudo que eu tô fazendo aqui, dá pra fazer no papel. E o resultado fica tão bom quanto. Agora, o desenho vai ficar com o cara profissional. Agora, o desenho que vai sair daqui é o mesmo desenho que vocês veem na TV aí, no Cartoon Network e tal. Mesma qualidade. E não tô falando isso porque é o Ivan que tá fazendo. É óbvio, eu tenho desenho há mais de 20 anos. Mas é porque essas etapas fazem isso acontecer, entendeu? E claro, quanto mais tempo eu tiver aqui... Mais perfeitinho vai ficar. E eu não tô falando isso de novo. Eu tô falando isso, na verdade, porque se vocês acompanharem esse processo... E claro, gente, treinar, estudar, repetir, fazer de novo... Vocês vão conseguir fazer assim também. É só perguntar pros alunos que estão aí. O Gunter tava aí, ó... Quem mais? Ó, o Marcão chegou agora aí, ó. Marcão não é aluno, mas ele é... Dá aula, pô. Marcão é mestre. Então assim, o que eu tô fazendo aqui... É o que os profissionais fazem... E tá ao alcance de todo mundo. Não é um bicho de sete cabeças, entendeu? É isso que eu gosto de mostrar quando eu faço essas lives. E assim... É... Eu sempre gosto de errar, entre aspas, nas lives. Mostrar que eu erro. Não é errar, mas é mostrar que eu erro. Porque se não fica aquela coisa também... A gente vê muito... É... Muito vídeo no YouTube... Sabe aqueles vídeos acelerados? Que parece que o cara não erra, né? Parece que o desenhista não erra. E eu gosto de mostrar que existe um processo. Não é do nada. Existe um processo. Essa... Tem a parte da tentativa e erro. Tem a hora que a gente erra mesmo. Tem a hora que a gente erra de propósito. Pra poder ver se vai ficar bom daquele jeito ou não. Tudo isso, gente... Influencia no resultado final. Mas a gente tem que ter noção disso. Muitas vezes... A gente não sabe o que tá fazendo. Só faz. Aí, beleza. O resultado pode ficar bom e tal. Mas sem saber o que a gente tá fazendo... A gente não consegue nem melhorar, né? A gente não consegue nem saber como melhorar. Ó, o Gunter tá aí ainda. O Gunter já desenha nesse nível aqui. Depois vocês dão uma olhada no perfil dele aí que vocês vão ver. Melhorar esse traço aqui só. Aê, Ivan! Tá vendo? Isso aqui que eu tô fazendo é colocando a mim o meu temperinho no desenho. Eu não precisaria engrossar os traços e tal. Mas eu tô engrossando porque eu quero colocar o meu tempero aqui. Vou fazer uma roupinha igual a da Manu aqui. Que a Manu tem uma roupa dessa. Olha que legal que tá ficando. Pergunta. Deixa eu ver as perguntas aqui. Ivan, quero dicas de lápis bom pra desenhar e canetas pra contornar. Vou fazer uma live falando sobre materiais. Tem aqui... Eu vou colocar um... Nos stories eu vou colocar um link de um vídeo que eu fiz no YouTube sobre materiais de desenho. Faz um tempo já. Mas eu vou colocar lá pra vocês de novo. E eu vou fazer uma live aqui falando sobre lápis. Principalmente lápis de cor. Porque lá dentro da plataforma eu tenho um curso que ensina lápis de cor. Mas... Tem muita dúvida assim sobre como pintar, qual o melhor lápis. Se dá pra fazer com lápis mais amador. Ou tem que ser um lápis profissional. Eu vou tirar essas dúvidas de vocês. Olha que legal que tá ficando. Deu um biguinho. Essa parte aqui, como eu falei pra vocês, né? É uma parte que exige mais técnica agora. Pô, como desenhar tecido. Como desenhar as dobrinhas. Tá vendo? Agora eu tô fazendo tecido e tal. Então é uma etapa que exige mais parte técnica mesmo. Só que tem muita gente que quer começar o desenho por aqui. E é aí que se frustra. Porque aí a pessoa vê. Tenta fazer por aqui o desenho. Não consegue. E aí acha que não tem o dom. Acha que não nasceu pra isso. Mas não é questão de dom. É questão de informação. Eu vou repetir isso pro resto da minha vida. O dom existe. A facilidade que umas pessoas tendem a aprender algo. Com relação a outras existe também. Mas o dom nunca foi responsável pelo sucesso de ninguém. Não é. É método, técnica e dedicação. A grande sacada é você não se preocupar se você tem ou não o dom. Essa é a melhor sacada. Tô nem aí se eu tenho ou não o dom. Eu vou me dedicar. Por quê? Porque dedicação você controla. O dom você não controla. E o fato de você gostar. E aí quando eu falo você. Eu tô falando criança, adulto, qualquer pessoa. O fato de você gostar de desenhar. Já é um indício de que você vai conseguir aprender. Porque, pô, Deus não seria tão cruel de te dar, de te fazer apaixonar, ser apaixonado por algo que você não vai conseguir exercer, certo? Então não faz sentido você gostar e não conseguir. Você só precisa seguir um plano. Fazer do jeito certo. Senão, você vai acabar botando a culpa no dom. Olha lá. Feita a Lineart. Ó, vamos só dar uma recapitulada aqui. Vocês estão comigo aqui? Vamos dar uma recapitulada. Olha só todas as etapas. Começou assim. Formas geométricas. Certo? Depois. Ganhou. Características. Ganhou personalidade. Certo? Agora sabemos que é uma menina. Que ela tá de camiseta. Que ela tá com uma pose. Que ela tá com um sorriso. Ela tá com uma expressão de felicidade. Aqui não dá pra saber. Nem se é menina, nem se é menino. Nem se tá com pose. Nem com expressão. Dá pra ver que tá sorrindo. Mas não tem muita definição. Aqui já tem definição. Certo? E aqui começa a virar um desenho profissa. Começa a ter uma cara mais profissional. E é aí que a gente vai pra quarta e última etapa. Que é... Vou fazer até de laranja aqui. Que não é a última, né? Óbvio que tem mais um monte de etapa. Só que eu tô mostrando um jeito básico aqui de fazer. Que são as cores. Depois a gente tem mais uma ainda. Que é a luz e sombra. Depois tem a outra que é a textura. Depois tem outra que são os efeitos. E assim vai. Mas eu vou mostrar essas quatro aqui. Que são... Com essas daqui a gente já consegue fazer milhões de coisas, tá? Vamos fazer aqui as... As cores agora. Deixa eu começar com... Aqui ó. Vamos pintar grandão já. Vou fazer bem simples. Tudo que é pele eu pinto com a cor que eu escolhi aqui pra pele. E aí é óbvio, né? Eu no computador eu posso passar um pouquinho das linhas, dos limites aqui. Não tem problema porque depois eu consigo voltar atrás. Se você estiver fazendo no papel, tenta não fugir dos limites aí. Do traço. Conceito é o mesmo. O que muda é só a ferramenta. Beleza. Vamos pegar uma cor pro cabelo aqui. Tem dúvidas aí? Coloca dúvida aí. Fabiola chegou. Cecília também. Bem-vindas, gente. Bem-vindas. Toda segunda eu tô aqui, hein? Toda segunda. Com temas específicos. E também atendendo pedido de vocês aí, meu. Se vocês pedirem desenhar. Me ensina a desenhar tal personagem. Meu filho quer aprender. Só se for pedido de criança, né? Que eu vou atender, claro. Meu filho quer aprender a desenhar... O que que eu tinha falado? Sonic. Minha filha quer aprender a desenhar a Mônica. Enfim. Vou trazer aqui pra mostrar pra vocês. E mostrando nessas etapas, sabe? Pra sair desenhando direitinho. E aí, ó. Beleza. Vamos fazer a blusinha dela aqui. Vou fazer branca a camiseta. Esqueci de pintar o pescoço ali. Fazer um shortinho jeans aqui, ó. Vamos fazer os detalhes aqui do rosto. Tá vendo? Eu tô pintando... Com cores bem simples. Escolhi as cores antes. Não tô fazendo muito efeito aqui. E eu não vou fazer assim. Não precisa nesse caso. Eu quero mostrar só até aqui. Porque se vocês conseguirem fazer até aqui. Vocês já vão ter uma qualidade sensacional do desenho de vocês. Não comparem, tá? Não se comparem com esse desenho. Eu sei que tem muita gente fazendo junto. Mas não fica se comparando. Ah, o meu não ficou igual o seu. Não é pra ficar. Eu desenho há 20 anos. É como eu falei. Não precisa ficar igual o meu. Eu quero que vocês entendam o processo. Tá? Quero que vocês entendam essas quatro etapas. Se entender essas quatro etapas pra desenhar um gato, um cachorro, um personagem que vocês gostam, tá maravilhoso. Não se preocupa com o desenho ficar ou não parecido com esse. Não tem que ficar. Relaxa. Aí, ó. Agora é óbvio, né? E aí, vocês? Olha a Amanda aí, grande Amanda. Tudo bem? Muito bom, muito bom, muito bom. Se vocês tiverem dúvidas aí, gente, coloca aí, por favor, hein? Ó, vamos aqui pra fechar. Pra fechar, eu vou fazer assim, ó. Eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Me julguem. Mas eu não vou conseguir. Não fazer isso. Só hoje, tá? Prometo que é só hoje. Pronto. o que vocês acharam do processo a camisa também mas o que vocês acharam do processo do desenho fica mais fácil assim quero muito ouvir vocês porque eu estou aqui para ajudar vocês para ajudar vocês a fazer o melhor possível e principalmente a praticar e a fazer do jeito certo me fala aí o que vocês acharam e está terminada aqui a nossa personagenzinha de hoje vou assinar aqui olha aí, ficou bem legal não precisou fazer luz e sombra depois eu posso até fazer mas nesse caso aqui eu queria mostrar só essas primeiras quatro etapas se vocês conseguirem de novo, não precisa fazer um desenho igual a esse mas se vocês conseguirem fazer qualquer desenho que vocês quiserem utilizando essas quatro etapas vocês vão perceber que vai ficar muito mais fácil mas vai ficar muito mais fácil certo? uma hora que eu já estamos aqui foi muito bom obrigado a todo mundo que ficou aí até o fim obrigado a todo mundo que compartilhou semana que vem estou de volta nesse mesmo horário só para mostrar para vocês aqui quem não viu ainda e quem quiser manda lá depois um direct está aqui esse aqui é o curso é a plataforma cadê ela? está aqui essa aqui é o nosso Netflix de curso de desenho tudo o que vocês precisam está aqui a gente ainda está com a promoção das férias ilustradas as aulas já voltaram mas a gente ainda está com a promoção das férias ilustradas e é um Netflix mesmo mais de 100 aulas gravadas vocês vão entrar olha aqui a galerinha toda que já fez entra nessa página aqui educaçãoilustrada.com.br barra férias ilustradas quem puder escreve no chat aí para mim por favor é vai ter acesso a todos esses cursos aqui desenhar personagens pintura com lápis de cor é mangá chibi pintura digital caricatura um monte de coisa desenho do rosto desenho do corpo está nessa promoção aqui me manda o link se vocês tiverem dúvida me manda uma mensagem que eu mando esse link para vocês vai acabar essa promoção mas a gente esticou um pouquinho depois do começo das aulas porque tem muita gente pedindo ainda e a gente sabe que o ano só começa depois do carnaval então manda uma mensagem para a gente para eu poder mandar para vocês isso aqui certo? é isso gente tamo junto obrigado mais uma vez a gente se vê semana que vem e logo mais essa gravação aqui vai estar no youtube também valeu fiquem com Deus aquele abraço e aí Obrigado.